Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Salve Maria Salve Maria Bom dia Romeiros Peregrinos de Nossa Senhora Bom dia Bem-vindos à Casa da Mãe para a Eucaristia Esse momento especial Esse encontro com Jesus, com a Palavra de Jesus Esse encontro com a comunidade Somos todos filhos de Deus Irmãos em Jesus Cristo Que vamos participar do grande banquete da vida A Palavra de Deus nos leva para Jesus Que é alimento, que é sacrifício, que é doação de vida Ele nos convida como lhe convidou o Levi, o Mateus Segue-me Todos somos convidados para seguir Jesus Para escutar Jesus, para fazer o que Ele pede Nossa Senhora é a primeira Como uma mãe carinhosa nos diz Façam tudo o que meu filho disser E Ele diz para nós Venha, venha participar da minha vida E ajude a melhorar esse mundo Com esses pensamentos Vamos ficar de pé E acolher a procissão cantando Número 3 Junto a vós, Senhor Junto a vós, Senhor Queremos celebrar Salte a vós Junto a vós, Senhor Queremos celebrar Queremos, Senhor Caminhar para vós Porque sois caminho de luz Junto a vós, Senhor Queremos celebrar Junto a vós, Senhor Queremos celebrar Queremos, Senhor Queremos, Senhor Queremos, Senhor Caminhar para vós Porque sois verdade Sois vida Junto a vós, Senhor Queremos celebrar Junto a vós, Senhor Junto a vós, Senhor Queremos celebrar Junto a vós, Senhor Aqui está Dom José E os concelebrantes Que vão se apresentar Agora Sou o Padre Juviano Da Congregação da Congregação Da Copiosa Redenção Atuo na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Em Santa Maria Rio Grande do Sul Sou o Padre Ronaldo Da Diocese de Catanduva Atualmente estou trabalhando Em Novo Horizonte Na paróquia Santa Clara Bem-vindos Padre Juviano Ministros extraordinários Da Sagrada Comunhão Equipe de leitores De cântico E você Meu irmão Minha irmã Obrigado por sua presença Obrigado por seu testemunho De amor De fé Aqui no Santuário Saudemos-nos uns aos outros Com uma salva de palmas Que Nossa Senhora Nos ajude A participar bem Da Santa Missa Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém A graça De nosso Senhor Jesus Cristo Amor do Pai E a comunhão Do Espírito Santo Estejam sempre convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu No amor de Cristo Queridos irmãos e irmãs Nós estamos reunidos Aqui na casa Da Nossa Mãe De Nossa Senhora Aparecida Para participar Desta Santa Missa Mas no início da Missa Nós queremos pedir O perdão E a misericórdia do Senhor Sobre todos os nossos pecados Somos pecadores Mas confiamos Na misericórdia E no perdão do Senhor Portanto reconheçamos As nossas faltas Senhor Que vieste salvar Os corações Arrependidos Tende piedade Piedade de nós Estenda a sua mão Para o altar Piedade 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 Cristo, que viesse chamar os pecadores, rende piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós junto do Pai, rende piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Senhor, atendei com bondade paterna as preces do vosso povo suplicante. Dá-lhe luz para ver o que deve ser feito e coragem para realizar o que viu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Sentados quem puder, é o momento da liturgia da Palavra. Deus nos fala. Abra o seu coração, seus ouvidos, para escutar a Palavra de Deus, que ajuda a transformar a nossa vida. Ouçamos. Leitura do primeiro livro de Samuel Havia um homem de Benjamin chamado Cis, filho de Abiel, filho de Seror, filho de Boracate, filho de Afia, um Benjaminita, homem forte e valente. Ele tinha um filho chamado Saúl, de boa apresentação. Entre os filhos de Israel, não havia outro melhor do que ele. Dos ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Ora, aconteceu que se perderam as jumentas de Cis, pai de Saúl. E Cis disse a seu filho Saúl, Toma contigo um dos criados, ponte a caminho e vai procurar as jumentas. Eles atravessaram a montanha de Efraim e a região de Salisa, mas não as encontraram. Passaram também pela região de Salim, sem encontrar nada. E ainda pela terra de Benjamim, sem resultado algum. Quando Samuel avistou Saúl, o Senhor lhe disse, Este é o homem de quem te falei, ele reinará sobre o meu povo. Saúl aproximou-se de Samuel, na soleira da porta, e disse-lhe, Peço-te que me informes, onde é a casa do vidente. Samuel respondeu a Saúl, Sou eu mesmo o vidente. Sobe na minha frente ao santuário da colina. Hoje comereis comigo, e amanhã de manhã te deixarei partir, depois de te ter revelado tudo o que tens no coração. Na manhã seguinte, Samuel tomou um pequeno frasco de azeite, derramou-o sobre a cabeça de Saúl, e beijou-o, dizendo, Com isto o Senhor te ungiu, como chefe do seu povo Israel. Tu governarás o povo do Senhor, e o livrarás das mãos dos seus inimigos, que estão ao seu redor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Senhor, em vossa força o rei se alegra. Ó Senhor, em vossa força o rei se alegra. Ó Senhor, em vossa força o rei se alegra. Quanto exulta de alegria em vosso auxílio. O que sonhou o seu coração lhe concedestes, não recusastes os pedidos de seus lábios. Ó Senhor, em vossa força o rei se alegra. Com bênção generosa o preparastes, de ouro puro coroastes sua fonte. A vida ele pediu, e vós lhe destes. Longos dias, vida longa pelos séculos. Ó Senhor, em vossa força o rei se alegra. É grande a sua glória em vosso auxílio. De esplendor e majestade o revestistes. Transformastes o seu nome numa bênção, e o cobristes de alegria em vossa face. Ó Senhor, em vossa força o rei se alegra. Fiquemos em pé, aclamemos, acenando. Aleluia, louvai o Senhor. Aleluia, 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 Aleluia. O Espírito do Senhor repousa sobre mim, e enviou-me a anunciar aos pobres o Evangelho. Aleluia, 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 esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe, segue-me. Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos, por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores? Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes, não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu vim para chamar justos, mas sim pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós Senhor. Aclamando a palavra de Deus com uma salva de palmas. Sentados para ouvir a reflexão de Dom Ubiratã. Queridos irmãos e irmãs, já foi dada as boas-vindas para todos vocês, pessoas oriundas que vieram de diversas partes do Brasil, regiões, que coisa bonita, não é? Vários lugares estão aqui para agradecer a Deus Todo-Poderoso, a Nossa Senhora Aparecida. A nossa oração, ela tem dois movimentos. Ela pode ser oração de súplica ou então oração de agradecimento. Quando é que nós suplicamos? Quando a gente suplica, a gente invoca, Senhor, tende piedade de nós, não é? Senhor, tende misericórdia, porque eu sou pecador, não é? Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, vim de nosso auxílio. A gente suplica e Jesus ensinou que nós devamos também pedir, suplicar. Mas nós também louvamos. A oração tem outro movimento, louvor. Glória a Deus nas alturas. A gente está louvando, não é? A gente está agradecendo. Então, nós tanto, nós suplicamos, pedimos o auxílio do Senhor, o Senhor tem de piedade de nós, como nós também louvamos, nós precisamos agradecer. A nossa vida deve ser um movimento de súplica, de pedido. Jesus ensinou que nós devamos pedir, o Senhor tem de piedade de nós. Mas nós também precisamos criar o costume de louvar e agradecer. E louva e agradece quem reconhece que a vida é um dom, não é? Portanto, quando nós não pedimos, nós agradecemos. Por isso, nós estamos aqui para agradecer a Deus, agradecer a Nossa Senhora Aparecida pelo dom da vida por nós estarmos aqui. Tenho certeza, queridos irmãos e irmãs, que todos nós aqui somos acolhidos por Nossa Senhora Aparecida. Nós terminamos de ouvir a proclamação do Evangelho, a escolha de Levi, a escolha de Mateus, não é? Jesus passava por ali e via um cobrador de impostos chamado Levi, cobrador de impostos. E naquele tempo os cobradores de impostos eram considerados pessoas pecadoras, pecadores públicos, não é? Por quê? Porque eles cobravam os impostos dos judeus para os romanos. Então eram consideradas pessoas de má vida, elas eram odiadas. E foi para esse pecador público que Jesus passa ali diante da banca dos impostos e diz assim, e Jesus viu Levi. Jesus viu não só com os olhos da face, mas Jesus viu com os olhos do coração, com os olhos da misericórdia, que coisa bonita. Saber que Jesus viu os pecadores não só com os olhos da face, mas Jesus veio com os olhos do coração com os olhos da misericórdia. Por isso Jesus lhe disse, deixa a tua banca e siga-me. E assim Levi deixou tudo, a sua profissão, o seu trabalho, o seu meio de vida que era muito rentável e seguiu Jesus. Então aqui nós temos a história de uma vocação. Depois o nome de Levi é trocado para Mateus, a mesma coisa, Mateus. E Mateus se convertendo, acompanhando Jesus, mais tarde ele seria aquele que escreveu o primeiro evangelho, o evangelho de Mateus, o primeiro evangelho. Ele se converte, segue Jesus, se torna um grande apóstolo, seguidor de Jesus. Depois ele vai testemunhar a vida de Jesus, a mensagem de Jesus e vai escrever o quarto, o primeiro evangelho. O primeiro evangelho de João, o segundo de Marcos, o terceiro de Lucas e o quarto de João. Mateus mandou dar uma refeição, uma ceia em sua casa e convidou os outros cobradores de impostos para celebrar o encontro com Jesus. E diz assim, Jesus se assentou na mesa dos pecadores. Olha, Jesus entrou na casa e se assentou na mesa dos pecadores. Então sempre eu peço a Jesus que ele guarde um lugar para mim na mesa dos pecadores. Eu também sou pecador e todos nós somos pecadores. Nós contamos com a misericórdia e o perdão de Jesus. Por isso nós devemos pedir a Jesus que ele reserve um lugar para nós na mesa dos pecadores. Jesus, para que nós possamos ser agraciados, para que nós possamos ser perdoados e para que nós gozemos da misericórdia e do perdão de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus se assentou na mesa dos pecadores para dizer que Jesus não faz acepção de pessoas. Ele vem chamar todas as pessoas para fazer parte da sua mesa, para se assentar na sua mesa. Que coisa bonita. Por mais que nós erremos, por mais que nós cometamos o pecado, por mais que nós sejamos fracos e pecadores, Mas Jesus não refuta ninguém. Ele convida todos nós para que nós possamos assentar na sua mesa, no seu banquete, para que nós sejamos perdoados e reconciliados. Então, queridos irmãos e irmãs, naquele chamado de Jesus, Mateus deixou tudo e seguiu Jesus. Houve uma mudança de vida. Houve uma conversão. Por isso, toda vocação é um chamado do Senhor. E diante desse chamado do Senhor, seja no batismo, na vocação consagrada, no apostolado, Nosso Senhor Jesus Cristo fica à espera de uma resposta. Ele chama todos nós para que nós possamos participar da sua vida, do seu reino, do seu banquete, da sua mesa. Ah, mas eu sou fraco, sou pecador, eu sou uma pessoa pequena. Nosso Senhor chama todos nós para que nós experimentemos. E Jesus foi censurado pelos fariseus. Mas como é que esse que diz que é o Messias, o Filho de Deus, e ele se assenta na casa, na mesa dos pecadores. Ele entra na casa dos cobradores de impostos, de gente de má vida. Olha, queridos irmãos, Jesus também, ele quer entrar em nossas casas. Hoje eu devo participar da sua casa. Então, nós precisamos abrir a porta do nosso coração, a porta da nossa casa, para que Jesus seja o hóspede da nossa casa, da nossa família. Assim como ele visitou, entrou na casa de Mateus, daquele pecador, ele também quer entrar, quer visitar nossas famílias. Em primeiro lugar, Jesus quer entrar na casa do nosso coração, através da nossa fé. Mas ele quer também entrar dentro das nossas famílias. Como ele foi na casa de Mateus, se assentou na mesa dos pecadores, Jesus quer visitar as nossas famílias. Ele quer ser um membro da nossa família. Ele quer entrar em nosso lar, em nossa casa. Então, queridos irmãos e irmãs, este evangelho é um evangelho que traz para nós muita esperança, para saber que Jesus não recusa ninguém, seja quem for, seja qual for o nosso pecado, seja qual for a nossa queda, a nossa falta. Mas Jesus aí conclui dizendo, quando ele é censurado por ter entrado na casa de Mateus. Não vim chamar os justos, mas os pecadores. Não são os sãos que necessitam de médico, mas os doentes. E quem de nós não é doente? Quem de nós não é pecador? Então, todos nós necessitamos da divina misericórdia, do divino mestre, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como Mateus, saibamos aceitar Jesus em nossa casa. Como Mateus, saibamos confiar em Jesus, que é o médico das nossas almas, é o médico da nossa vida. É aquele que veio para salvar-nos e para trazer uma vida nova. Depois daquele encontro com Jesus, daquele chamado, a vida daquele cobrador de imposto de Mateus, muda, se transforma para melhor. Então, queridos irmãos, quando nós encontramos Jesus Cristo, fazemos um encontro sincero com Jesus Cristo, a nossa vida muda para melhor. É impossível a gente encontrar Jesus Cristo e a gente ficar do mesmo jeito. Quando Mateus ouviu o chamado de Jesus, siga-me, ele deixa tudo, segue Jesus, mas houve uma mudança na vida de Mateus para melhor. Sua vida se transformou pela graça e pela misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, acompanhemos também Mateus. Saibamos ouvir o chamado de Jesus. Não são os pecadores, não são os pecadores, não são os que necessitam do médico, mas os doentes. Então, acurramos a Jesus e deixemos que a misericórdia de Jesus transforme a nossa vida, salve a nossa vida. A palavra de Deus foi proclamada, foi refletida, essa linda reflexão do Dom Obiratã. E agora a palavra de Deus se torna oração. Fiquemos em pé. Depois de cada invocação, vamos rezar assim. Fazei-nos, Senhor, fiéis ao vosso Filho. Fazei-nos, Senhor, fiéis ao vosso Filho. Confirmai vossa igreja como instrumento de vosso reino. E que ela ilumine a vida da humanidade com a verdade de vosso Filho. Fazei-nos, Senhor, fiéis ao vosso Filho. Fazei-nos pessoas abertas, acolhedoras e defensoras dos valores do vosso reino. Fazei-nos, Senhor, fiéis ao vosso Filho. Inspirai, Senhor, inspirai nossas comunidades na ação missionária e que elas sejam solicitas aos necessitados de amparo e auxílio da caridade cristã. Fazei-nos, Senhor, fiéis ao vosso Filho. Ó Pai Santo, o vosso Santo Espírito repousa sobre nós e nos conduza nesta vida. E assim correspondamos com vossa vontade. Vós que viveis reinais para sempre. Amém. Sentados. Iniciamos agora a liturgia e eucarística. Ouvimos a palavra, agora a nossa resposta. O Salmo pergunta, o que vamos oferecer a Deus por tantos benefícios que Ele nos faz? E o Salmo responde, vamos erguer o cálice da salvação e louvar, bendizer, agradecer a Deus. Pão e vinho vão ser colocados, depois transformados no corpo e sangue de Jesus. Coloquemos a nossa vida, nossa Romaria, nossa família, nossa vontade de seguir Jesus. Você pode também fazer a sua oferta nos cofres que estão ao longo dos corredores. Enquanto nós ofertamos, agradecendo, nós cantamos. 17 do folheto. Número 7. Cantemos todos. A vós, Senhor, apresentamos estes dons, o pão e o vinho, aleluia. Que poderei retribuir ao Senhor Deus, por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Senhor, eleva o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. A vós, Senhor, apresentamos estes dons, o pão e o vinho, aleluia. A vós, Senhor, apresentamos estes dons, o pão e o vinho, aleluia. Orar, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebamos, Senhor, por Tuas mãos este sacrifício para a glória de Seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Vós, Senhor, possa agradar-vos, Senhor, a oferenda do Vosso povo. Ela nos obtém a santificação e o que confiantes vos pedimos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é digno e justo. É nosso dever e salvação dar-vos graças. Sempre, em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Pois, por meio de Vosso Filho muito amado, sois não somente o Criador do gênero humano, mas também o Autor misericordioso da Sua redenção. Por isso, com razão, Vos servem todas as criaturas. Os redimidos Vos prestam devido louvor. E unânimes Vos bendizem Vossos anjos e santos. Também nós Vos celebramos com alegria e cantamos sem cessar a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo O céu e a terra proclamam a Vossa glória Osana, 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 Osana nas alturas Osana, Osana, Osana nas alturas Osana, 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 Osana nas alturas Osana, Osana, Osana nas alturas Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois estes dons, derramando sobre eles o Vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o Vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo Toma em todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou cálice em suas mãos e dando graças novamente o entregou aos seus discípulos, dizendo Toma em todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados, fazer isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos este pão e bebemos este cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes, vos pedimos que participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade em comunhão com o Santo Padre, o Papa Francisco, com os nossos bispos, Orlando, que é bispo dessa igreja, José, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os Apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Estenda a sua mão para o altar, para grande oferta, grande louvor a Deus, concluindo com amém. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a voz Deus Pai em Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Amém, amém, amém. Amém. Queridos irmãos e irmãs, cada vez que nós rezamos a oração do Pai Nosso, nós devemos crescer na confiança em Jesus, que é o pão vivo descido do céu. Amém, 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 amém. Por isso, ele nos ensinou a rezar a oração do Pai Nosso, para que esta oração seja rezada com fé, mas que ela também seja vivida. A gente precisa viver a oração do Pai Nosso, que nós rezamos todos os dias. Que Jesus nos alimente, nos ajude a rezar esta oração com fé, para que nós possamos também viver aqui as propostas do Pai Nosso. Portanto, rezemos com amor e confiança. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dá em hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não dará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus, o que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. A Santa Comunhão, que Maria nos ensine a comungar Jesus. Ela disse sim, e o Verbo de Deus veio morar dentro dela. Diga também sim, diga amém, o corpo de Cristo, amém, eu acredito, eu apoio a minha vida em Jesus. Ele vem morar no seu coração. Você comungando na frente do ministro, por favor, dê lugar para as outras pessoas. Quem não vai comungar, faça a sua comunhão espiritual. Deseje que Jesus venha no seu coração. Cantemos durante a comunhão. 29 do Folheto Vinde também vós a minha vinha, Vede que há homens em ação, A colheita é grande, São poucos operários, Vinde, Vinde, Vinde trabalhar. Vinde também vós a minha vinha, 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 Ele vai à frente sendo luz Assim nada falta Ele nos conduz Vinde para ouvir a sua voz Que diz Vinde também vós a minha vinha Vede que há homens em ação A colheita é grande São poucos operários Vinde, vinde trabalhar Nós somos o povo deste Deus Ele é amor, é compaixão Assim Ele cuida Nos dá proteção Vinde para ouvir a sua voz Vinde também vós a minha vinha Vinde também vós a minha vinha Vede que há homens em ação Vinde também vós a minha vinha Vinde que há homens em ação A colheita é grande São poucos operários Vinde, vinde, vinde trabalhar Graças e louvores se dêem a todo momento Ao santíssimo e diviníssimo sacramento Ao santíssimo e diviníssimo sacramento Jesus manso e humilde de coração Fazei o nosso coração semelhante ao vosso Jesus manso, casto, pobre, obediente, fiel, perseverante, paciente, resiliente, compassivo, solidário, servidor, libertador, misericordioso, samaritano e humilde de coração Fazei o nosso coração semelhante ao vosso Hoje é dia do chamado Levi, segue-me Ele deixou tudo e seguiu Jesus Você foi chamado e eu fui chamado pelo batismo Para ser de Deus, seguir Jesus, continuar a missão de Jesus Vamos responder com fé Quero lembrar que lá na cidade de Tietê, no interior de São Paulo Às 18 horas hoje Ter uma missa transmitida pela TV Aparecida Porque Cerca de 12 jovens vão se consagrar Vão dizer sim ao chamado de Deus Fazendo voto de pobreza, castidade e obediência Para ser missionários redentoristas Então, unidos a eles E os jovens que sentem o chamado Para seguir Jesus Na vida consagrada, na vida sacerdotal Respondam com alegria Com prontidão ao chamado Por isso nós vamos cantar Enviai Senhor operários para a vossa mesa Enviai Senhor Muitos operários Para vossa messe Pois a messe é grande Senhor E os operários são poucos Enviai Senhor Muitos operários Muitos operários Muitos operários Para vossa messe Pois a messe é grande Senhor E os operários são poucos De pé, a oração final Oremos Deus Todo-Poderoso Que refazei nossas forças pelos vossos sacramentos Nós vos pedimos a graça de vos servir por uma vida Que vos seja agradável Por Cristo nosso Senhor Amém Antes da bênção, vamos nos consagrar a Nossa Senhora Consagrar-se a Nossa Senhora É viver como ela viveu Toda de Deus a serviço dos irmãos Voltados para a imagem de Nossa Senhora Estenda a sua mão e acompanhemos a oração Ó Maria Santíssima Pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo Em vossa querida imagem de Aparecida Espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas Mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia Prostado a vossos pés Consagra-vos o meu entendimento Para que sempre pense no amor que mereceis Consagra-vos a minha língua Para que sempre vos louve e propague a vossa devolção Consagra-vos o meu coração Para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas Recebei-me, ó Rainha Incomparável Vós, que o Cristo Crucificado Deus me for mãe No ditoso número de vossos filhos e filhas Acolhei-me debaixo de vossa proteção Socorrei-me em todas as minhas necessidades Espirituais e temporais Sobretudo na hora de minha morte Abençoai-me, ó Celestial Cooperadora E com vossa poderosa intercessão Fortalecei-me em minha fraqueza Afim de que, servindo-vos fielmente nesta vida Possa louvar-vos Amar-vos e dar-vos graças no céu Por toda a eternidade Assim seja Amém Dá-nos a bênção Ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Dá-nos a bênção Ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Queridos irmãos, vamos concluir a nossa missa com a bênção. E que vocês sejam portadores desta bênção para as suas famílias, para os seus lares. Quantas pessoas que gostariam de vir aqui, mas por um motivo e outro não tem condições. E eles pedem, rezem por mim, supliquem por mim. Então vamos ser portadores desta bênção, desta missa para todas as pessoas que pediram as nossas orações, para as nossas famílias, para os nossos lares. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. O Senhor vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. O Senhor volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. O Senhor vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Após agora, a saída da bênção, o Padre Alberto vai dar a bênção nos objetos religiosos. E de em paz e alegria do Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Graças a Deus. Alegres e agradecidos por estarmos aqui, por esta missa, pela palavra de Deus, pela Eucaristia que comungamos. Pela presença de Nossa Senhora na nossa vida. Vamos saudar. Viva Nossa Senhora Aparecida. Viva. Viva Rainha Padroeira do Brasil. Viva. E aquele que é a razão da nossa vida. Viva Jesus Cristo. Viva. E viva os devotos de Nossa Senhora. Cantando agora o cântico final e depois a bênção para os objetos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois, vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Roga por nós, pecadores.